O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quarta-feira representantes de Jaguari, município que irá implementar a regionalização da saúde e contará com a unidade de cuidados continuados integrados no Hospital de Caridade. De acordo com o secretário adjunto da saúde, Francisco Paz, a portaria que autoriza a transferência de recursos foi publicada no dia 5 de fevereiro. A prefeitura e o hospital tem um prazo de até dois anos para concluir a obra física, porém a parte de formação da equipe já começou o ano passado. Durante todo o ano passado nós realizamos oficinas mensais com as equipes do hospital, com as equipes das secretarias municipais de saúde da região e da secretaria estadual para o pessoal aprender a utilizar esse novo recurso. A unidade vai atender paciente crônico que necessita de cuidado integral. Importante para o município de Jaguari, para o fortalecimento do nosso hospital, mas também muito importante para a nossa região, que toda ela será beneficiada. Então como esse projeto é o primeiro a ser contemplado no nosso estado e a nossa felicidade é que é em Jaguari. Em função de toda essa complexidade que visa que tem que ter uma estrutura adequada e os pequenos hospitais são os mais adequados para receber esse projeto. Também foi assinado durante a audiência o termo de sessão de imóvel do estado ao município de Jaguari por 20 anos. No terreno de 400 metros quadrados será instalado um centro de referência especializado de assistência social. No terreno de 400 metros quadrados será instalado um centro de referência especializado de assistência social.